Central de ideias mão aproveitadas, como eu posso te ajudar? Dona Manta, essa central aceita séries na lista também ou é só filme? Aceitamos séries também. Opa, achou então, eu quero colocar aí a segunda temporada da série dela. Aquela da Prêmio Vídeo? Isso. Mas a senhora quer colocar apenas a segunda temporada? Exatamente, a primeira temporada show. Não quero dizer que essa segunda temporada é ruim, mas não soube aproveitar todo o potencial que tinha. São histórias diferentes então? São, lá no finalzinho, a segunda temporada até cria um link com a primeira, mas honestamente é algo muito superficial. Como assim? A temporada inteira, a segunda, parece que é uma história totalmente independente da primeira, mas aí lá no final parece que eles disseram, pô, eu sei que é uma história independente, mas e se a gente criasse um linkzinho aqui rapidinho? Não precisa ser nada elaborado não. Então esse link parece ter sido algo pensado de última hora, é isso? Exatamente, parece que foi algo pensado ali rapidinho só pra não perder a oportunidade. Mas quem não assistiu a primeira temporada consegue ver essa segunda e entender tudo até o final? Com certeza, porque esse link que eles fizeram entre a primeira e a segunda temporada não valeu de nada em um contexto geral, sabe? Não interfere nem na história da primeira e nem na história da segunda. Bom saber, porque dessa forma quem assistiu e gostou da primeira não vai se sentir na obrigação de assistir a segunda. Pois é. Mas qual é a pegada dessa segunda temporada? É terror sobrenatural? O que que é? Nesse quesito ela tem um estilo bem parecido com a da primeira porque é aquele negócio de, a princípio, a gente achar que é uma história, entre aspas, normal e depois descobrir que tem algo sobrenatural por trás. Hum, então é um terror sobrenatural. Sim, eu vou falar a sinopse e na sinopse não parece que tem nada de sobrenatural, mas tem. Ok, pode falar. Na história tem essa detetive. A história se passa em dias atuais? Não, se passa nos anos 90. Ah, ok. E essa detetive tá investigando um assassinato que deixou o corpo da vítima todo contorcido e com vários ossos quebrados. Eita! A princípio é um assassinato, mas depois vem vários outros assassinatos e os corpos das outras vítimas ficam exatamente desse mesmo jeito. Deve ter cenas fortes, então. Sim, essa parada dos corpos, das fraturas, né, o jeito que os corpos ficam é uma coisa realmente bem tensa, mas não chegou no mesmo nível de violência, de gore da primeira temporada. Não chegou. Ah, sim. Aí, ao mesmo tempo que a gente acompanha a história dessa detetive, a gente também acompanha a história de uma outra pessoa simultaneamente. Essa outra pessoa é alguém próximo ali da detetive? São duas histórias separadas, mas que em determinado momento da série se unem. A outra história, então, é de um cara que tem ali a mesma idade da detetive e ele tá tentando começar uma carreira de ator, mas ele não tá conseguindo nada porque ele não é bom. Como se não bastasse isso, ele é um cara totalmente sozinho, sem família, trabalha em um emprego que tá longe de ser o que ele queria pra vida dele e toma muitas porradas da vida, vamos dizer assim. Caramba, tadinho. Exato, é aí que tá. Mostrar pra gente todo o sofrimento desse cara acaba se tornando a base perfeita pra desenvolver toda a história que vem em seguida. Parece um formato de narrativa bem interessante. Realmente é. Esse negócio de ficar intercalando entre as duas histórias e aos poucos montando quebra-cabeças é algo que realmente funciona. É bem legal e prende bastante a atenção de quem tá assistindo. E a parte sobrenatural da história consegue se encaixar bem em tudo isso? Até certo momento sim, a série tem um clima sombrio bem legal, um mistério muito interessante que por si só já traz aquela tensãozinha, mas chega uma hora que começa a dar ruim. Chegamos lá então. Tudo foi muito bem desenvolvido ao longo dos episódios, o equilíbrio entre as duas tramas desses dois personagens, o espaço da temática do sobrenatural, o espaço da temática de racismo, o espaço da temática de assassinato. Mas quando as histórias dos dois personagens começam a mostrar a sua ligação e a parte sobrenatural começa a consumir todo o espaço ali da série, aí é a ladeira abaixo. Quer dizer então que o que estragou a série foi basicamente a explicação do sobrenatural, é isso? Sim, a explicação do sobrenatural e a resolução também, porque pra ser muito sincera, dona Amanda, o final foi ridículo. A forma como a ameaça foi derrotada? A forma como a ameaça foi derrotada foi ridícula. Que droga! Uma história séria e cheia de temas super interessantes ganhou um final de terrorzinho bobo. Realmente uma ideia mal aproveitada então, mas pelo menos só ficou ruim lá pro final. Que bom né, dona Amanda? Porque se ficasse ruim antes, ninguém ia aguentar e ia até o final. É verdade. Central de ideias mal aproveitadas, como eu posso te ajudar? Eu vi menina, aquela Kate é muito sunsa, né? Toda empolgadinha com o trailer de Maxine. Enchi a boca pra falar que nunca ia assistir Pearl, porque eu odiava X, e agora acha que Maxine vai ser super legal. Não te falei que ela ia apagar a língua? Daqui a pouco ela vai querer assistir até o Exorcista do Papa.